Salve, salve galerinha, beleza? Primeiramente deixa like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo, beleza galera? Me segue na Twitch, liga na descrição e bora pra mais um vídeo, mais um vídeo, cara Galera, o vídeo de hoje, dia de hoje, é falando os melhores estabilizadores de energia de PCs para vocês comprarem, beleza? Um estabilizador de energia elétrica é insensível para proteger seus equipamentos eletrônicos das variações da rede Bora lá então O estabilizador de energia para PCs, equipamentos de informática, geladeira e outros eletrônicos e eletrônicos Protege os aparelhos das variações de tensão de rede elétrica, evitando picos e possíveis danos Em queda de energia elétrica, o retorno em geral acontece de forma anormal, com a intensidade súbita de tensão Alguns aparelhos podem queimar quase imediatamente, com um estabilizador de energia, isso deixa de ser uma preocupação Então bora lá, bora primeiro O primeiro galera é da APC Microsol Cube C300BI BR, uma escolha básica e funcional O APC atende as principais necessidades eletrônicas, é utilizado para comportar computadores, expressores e outros periféricos Conta com 4 tomadas de modo automático de seleção de frequência de 60Hz e potência de 300W Em uso oferece proteção contra curto-circuito, sobre frequência e picos de tensão Então, esse aqui que é o vídeo galera, esse aqui beleza, esse aqui ó, são os estabilizadores, beleza Estão vendo aqui ó, esse aqui estão vendo até O próximo galera é da PowerRex ABS-TS Shower Funcionamento inteligente Com ótimo custo-benefício, o PowerRex ABS-TS tem um funcionamento especial Antes de permitir a saída, ele faz uma análise da rede elétrica para garantir máxima proteção Evite a sobrecarga após uma queda e não permite que o computador ligue em momentos de pico de tensão Com potência de 1000VA e funcionamento em 115V Consegue entender essas situações intensas Beleza galera, então esse aqui ó, é esse estabilizador que vocês estão vendo aqui de energia Que é, esse aqui que faz tipo, não faz esse negócio cair, tipo a rede cair, você cair, beleza Vocês estão vendo E o próximo galera é da Kitec 500VA Bifolt Garante a versatilidade O protetor ilônico, tan 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 É uma alternativa de estabilizador de energia com 220V Que funciona em 110V, com máxima versatilidade Apresenta 4 tomadas e uma potência mononimal de 500VA Além de servir para computadores, também pode ser aplicado em televisores, DVDs, entre outros equipamentos Beleza galera É, esse aqui é o estabilizador, com o menor que você comprar, beleza Tá, então esse aqui Então bora lá galera, esse aqui é um dos melhores estabilizadores de energia de P6 para vocês comprarem Para que a rede não caia, etc, beleza Então bora lá O próximo galera, é da SMS Progressive 3 Laser Potência elevada Voltado principalmente para uso em impressora laser Garante um excelente rendimento e segurança O MTT oferece 2000VA de potência fusível Que pode ser reameado em capacidade de atuar com uma variação de 6% Com uma resposta muito rápida E ajuda a controlar o nível de tensão e evitar queima de aparelho Então galera, esses estabilizadores é bom para vocês comprarem Para evitar Para evitar Ai Para evitar Queima do aparelho, beleza Então esse aqui é um dos melhores estabilizadores de energia para vocês comprarem para seus P6 E o por último galera, chama estabilizador profissional BMI Microline 2 Ideal para eletrodomésticos Para quem procura um bom estabilizador de energia para geladeira O profissional BMI Microline 2 é a melhor alternativa Com 1500VA de potência apresenta o uso profissional É indicado para microondas que usam até 500 litros de geladeira com até 560 litros de capacidade Como garante a estabilidade no nível de corrente elétrica Evita sobrecarga em curto circuito, além de surto de tensão É ideal para viajar e deixar os eletrodomésticos em casa com garantia de segurança Tem um bom estabilizador de energia para PC, geladeiras e outros componentes essencial Com a nossa lista Você poderá comprar aquele que é mais adequado para suas necessidades e equipamentos Tá galera, então esse aqui são alguns estabilizadores de PCs E entre outros são geladeiras, etc Mas esse aqui são um dos melhores estabilizadores de PCs para vocês comprarem Beleza galera, então esse aqui é um dos melhores estabilizadores de energia de PC para vocês comprarem Beleza galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa like, se inscreva no canal, compartilhe para todo mundo Me siga no Twitch, diga no descrição e até o próximo vídeo